Eu quero te contar e te falar Sem medo de te ver e me machucar Se você diz que não, eu não vou jurar Eu quero me afogar nesse venso mar Menina do fogo, eu não sei Que me queima sem querer Observando o seu espaço Caminhando com os pés calços Tanto que tanto eu vou carbonizar Oh, 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 oh E nos fazem crescer o que você não é E que nos leva a algum lugar que talvez ele seja um lugar ideal Mas que não pinta as contas, tudo torna tão natural Tão natural